5 testes caseiros para a visão. Se você errar, você precisa ir ao seu oftalmologista. Meu nome é Ricardo Esper, eu sou médico, oftalmologista, criador do canal e meu objetivo é levar saúde de uma forma cada vez mais simples e direta para vocês. Hoje eu acabei os atendimentos aqui e decidi fazer esse vídeo. É uma brincadeira com vocês para que a gente consiga, por meio desses testes, talvez, diagnosticar algumas doenças graves nos olhos de vocês. Importante a gente dizer que nenhum desses testes substitui uma consulta oftalmológica completa, uma vez por ano. E mesmo que você, seu primo, seu avô, vá super bem no teste, tire altas notas em todos os testes, consiga completar todos os testes de forma eficaz, isso não substitui uma consulta oftalmológica com seu profissional médico oftalmologista. Ok, pessoal? Vamos começar? Teste do Dio. O teste do Dio é um teste subjetivo para que a gente tente encontrar o eixo do astigmatismo, o eixo da doença, caso a pessoa tenha a doença. Ah, mas o que é astigmatismo, doutor? Astigmatismo é uma aberração interna de baixa ordem, ou seja, uma ametropia visual que pode ser corrigida com leite de contato, com óculos, com cirurgia refrativa. Caramba, doutor! Não entendi nada que você falou. Vamos lá, vou tentar simplificar para vocês o que é o astigmatismo. O astigmatismo é uma doença resultado de uma combinação de duas lentes. A gente tem duas lentes dentro do olho, a córnea e o cristalino. Essas lentes têm por objetivo focalizar a imagem que a gente recebe, a luz que entra dentro do olho, no mesmo ponto da retina. Quando essas duas lentes têm um desbalanço entre si, quando elas não estão simétricas, em sinergia, o que acontece? Uma imagem é focalizada antes da outra imagem, ou uma imagem é focalizada depois da outra imagem. O importante é, elas não são focadas no mesmo ponto da retina. Consequentemente, o paciente vai enxergar aquele objeto, aquela pessoa, enfim, com uma sombra, com um sombreado atrás, porque vai ter um desbalanço entre as imagens. Elas não vão estar juntas. Uma vai estar mais à frente que a outra, ou mais atrás que a outra. Existem, basicamente, dois tipos de astigmatismo. O astigmatismo a favor da regra e o astigmatismo contra a regra. É óbvio que existem vários outros tipos de astigmatismo. Tem o astigmatismo simétrico, assimétrico, regular, irregular. Tem o astigmatismo oblíquo. Tem o astigmatismo que é resultado de doenças graves, como ceratocônica, aquela doença muito comum quando a gente coça muito o olho. Mas aqui no vídeo, nesse teste, a gente vai se resumir a dois astigmatismos. O a favor da regra e o contra a regra. Qual é a diferença entre esses dois astigmatismos? O astigmatismo a favor da regra, a gente vai ter o eixo de maior curvatura em pé. O astigmatismo contra a regra, a gente vai ter o eixo de maior curvatura deitado. É importante a gente dizer que esse teste, ele é subjetivo. E o resultado dele depende, geralmente, do uso de lentes que induzem uma miopia no olho. Ou seja, se você é míope e você não tem astigmatismo, você pode fazer o teste de óculos. Caso você não use óculos e queira fazer o teste, também pode. Mas saiba que o resultado pode ser influenciado pelo não uso dessas lentes que induzem a miopia. Ok? Vamos lá? Tape o seu olho esquerdo e deixe apenas o olho direito aberto. Veja se você vê alguma das linhas mais claras que outras, com mais nitidez que outras. Caso você veja a linha na vertical mais nítida e a linha na horizontal mais embaçada, você tem um astigmatismo a favor da regra. Caso você veja a linha horizontal mais nítida e o conjunto de linhas na vertical mais embaçada, você tem astigmatismo contra a regra. Simples, né, pessoal? Vamos para o nosso segundo teste? Pessoal, esse segundo teste a gente faz muito no consultório. Chama teste de Ishihara. Eu vou mostrar algumas figuras para vocês e vocês vão tentar me dizer quais são os números das figuras e se tem número ou não. Vamos lá? Vocês veem algum número nessa imagem? E nessa imagem vocês veem algum número? Nessa imagem vocês veem algum número? E nesta quarta imagem, conseguem ver algum número? Perfeito, pessoal. Se você fez o teste, se você viu as quatro imagens, você vai ver que na primeira imagem nós tínhamos o número 74. Na segunda imagem nós tínhamos o número 97. E na terceira imagem nós tínhamos o número 16. Na última imagem nós não vimos número algum. Caso você não tenha conseguido ver nenhum dos três primeiros números ou tenha visto o número 73 na última imagem, isso é um sinal claro de que talvez você possa ter discromatopsia. Nossa, doutor, meu Deus, o que é isso? Discromatopsia é também chamado vulgarmente de daltonismo. Daltonismo. O daltonismo é uma deficiência em substâncias da nossa retina, chamada iodopsina, que permitem com que a gente veja algumas cores e outras não. Existem três tipos de daltonismo. O daltonismo que a gente tem dificuldade de ver a cor vermelha. O daltonismo que a gente tem dificuldade de ver a cor verde, que é o daltonismo mais prevalente na sociedade. Existe também o daltonismo que a gente tem dificuldade de ver a cor azul. Esse daltonismo é o mais raro de todos. Se vocês estão gostando do vídeo até agora, se vocês gostaram dos dois primeiros testes, fique aqui para os últimos três testes. Deixa aqui no comentário de onde você é, de onde você está escrevendo, se você já tinha feito esses testes alguma vez na sua vida e se o resultado até agora está 100% ou se você teve alguma dificuldade. Vamos agora para o terceiro teste, ou teste de sensibilidade ao contraste. Nesse teste, eu queria que vocês fizessem com apenas um olho de cada vez. Serão mostrados para vocês quatro imagens. Cada imagem terá dez barras. Dentre as dez barras, apenas uma vai ter a cor mais vibrante, apenas uma vai ter a cor mais forte. Todas as outras barras, todas as outras nove barras, terão a corzinha mais fraca. Vamos lá, pessoal? Vamos fazer o teste? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, pessoal, se vocês fizeram o teste, vocês viram que a última realmente é bem difícil, a última imagem. Eu também tive um pouquinho de dificuldade, mas eu acertei. Caso você não tenha acertado alguma das figuras, tenha tido dificuldade no teste, eu recomendo que você vá ao seu oftalmologista, porque a diminuição da sensibilidade ao contraste, ela pode ser causada por diversas doenças graves, como glaucoma, catarata, ou, em alguns casos, doença mais rara, mas também que causa uma diminuição de sensibilidade ao contraste. Muito importante é a esclerose múltipla. Por isso, a importância de você consultar regularmente com um profissional especializado, caso você tenha tido muita dificuldade de realizar o teste com essas quatro figuras que eu mostrei para vocês. Esse quarto teste é o teste de campo visual. Com certeza vocês conhecem alguém que já fizeram esse exame de campo visual em alguma clínica, em algum consultório, ou vocês mesmo foram submetidos ao exame. É importante a gente lembrar que esse exame que a gente está fazendo aqui, esse teste, em nenhum momento, substitui nenhuma consulta oftalmológica com um profissional especializado, muito menos o exame de campo visual solicitado pelo seu médico oftalmologista. Esse exame, eu gostaria que vocês colocassem um óculos de vocês e tampassem um olho. Ou seja, o exame é realizado cada hora com um olho, ok? Além disso, eu queria que vocês chegassem bem próximo da tela, bem próximo da tela do seu computador, do seu celular, do seu tablet, para que o exame seja realizado. O exame, vocês vão ver uma bolinha verde e verão várias outras bolinhas piscando ao redor. Vocês não podem tirar o olho da bolinha verde, em nenhum momento. Caso vocês tirem o olho da bolinha verde, o exame vai perder a sua veracidade. O exame não vai mais funcionar 100%. Então, vamos fazer o teste, vamos ocluir um olho, colocar o óculos, caso você use, chegar bem perto da tela. O exame vai começar. O exame vai começar. Caso você tenha visto 11 bolinhas piscando, você tirou 10, muito bom, é isso aí. Caso você tenha visto 9 bolinhas piscando, ou menos, é importante que você vá ao seu oftalmologista para uma consulta regular. Agora, estamos indo para o último teste caseiro do nosso vídeo. Já estamos chegando no final, hein, pessoal? Não desistam. Esse teste consiste na grade de Amsler. Esse teste tem uma bolinha no centro e vários quadradinhos ao redor. Preciso que você tape o olho e coloque o óculos. Caso você veja algum borrão na imagem, ou caso você veja que as linhas não estão retas, elas estão um pouco encurvadas, fazendo ondas. Esse é um sinal na oftalmologia que nós chamamos de metamorfopsia. Esse sinal, ele é oriundo, geralmente, de doenças maculares, de degenerações maculares. Por isso, a importância de procurar um oftalmologista caso você tenha visto alguma dessas alterações. Estamos agora chegando no final do vídeo. Então, se você gostou do vídeo, se foi proveitoso para você, para alguém da sua família, se inscreva no canal, envie para outras pessoas. E eu queria que você deixasse aqui embaixo qual foi o seu resultado nos testes. Qual foi o teste que você teve mais dificuldade, mais facilidade? Se teve algum teste que você não conseguiu fazer para que a gente possa levar a saúde ocular para o máximo de pessoas possíveis. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Boa tarde.